Muitas famílias, várias histórias, muitas pessoas. Isso é o Super Minascap. Isso é transformação de sonho em realidade. As pessoas estão acreditando. E você, já comprou o seu certificado de contribuição? Ainda não? Pois acredite! A Santa Casa de Alfenas espera pela sua contribuição. E a sua ajuda é muito poderosa. Você sabia que no Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas são feitas mais de 450 ressonâncias por mês? Mais de 900 tomografias, 3 mil ultrassons e também raio-x. Sem falar também na cintilografia e outros exames específicos. E tudo isso só é possível graças a você que está sempre colaborando e adquirindo o Super Minascap. Então continue ajudando você também no Hospital do Câncer da Santa Casa de Alfenas. Portanto, domingo é dia de festa, de alegria. Está no ar mais um programa Super Minascap. Sente-se, fique à vontade, marque os números e acredite de verdade. Energias positivas, mentaliza seu sonho aí, porque hoje ele pode se realizar aqui com a gente. Super Minascap, mudando a vida de muitas pessoas. Isso que é gostoso, Brasil. Vai começar a emoção. Bom dia, Sul de Minas! Em clima de carnaval, está no ar o Super Minascap. Bem-vindo ao País das Maravilhas. Bom dia, Rei Valete. Bom dia, Nossa Majestade. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Aquele abraço a você que nos acompanha. A partir de agora, então, os sorteios do Super Minascap, direto aqui do País das Maravilhas, onde só alegria, só felicidade estão sempre reinando, não é isso? É isso mesmo. E para compor esse elenco especial, temos um personagem especial também, que veio ajudar a gente nos sorteios hoje. É o nosso Chapeleiro Maluco. Por favor, Luiz Pessoa, venha, venha. Aê, Luizão! Opa! Bom dia! Oi, Camila, beleza? Oi, Camila, tudo bem? Só alegria com você. Ué, já estou preparado todo o clima. Está bem no estilo, Chapeleiro Maluco. Sou das minhas, me deixas. Olha! Gostei da cor do cabelo, hein? Você viu só? Aqui é estiloso, meu amigo. E o Luiz hoje veio participar, porque afinal de contas, gente, são cinco carros, nossa premiação de carnaval está demais, né, menino? São cinco carros e um Gira Minas para aula especial também, né? Teremos três etapas do Gira Minas hoje. Uma etapa com mil reais, uma outra etapa com mil duzentos e cinquenta e a terceira etapa no final do programa, mil e quinhentos reais. São dez prêmios em cada etapa. Você não pode perder aí a oportunidade de estar acompanhando com a gente na sorteio de hoje, né? Isso significa que, no mínimo, trinta e cinco pessoas vão ganhar hoje. Então, desejo boa sorte e, claro, muita alegria nesse domingão de carnaval. É isso, meus. Vamos aqui agora à nossa mesa auditora, com os nossos auditores, que, inclusive, estão fantasiados de auditores, não é? Vamos aqui apresentar os nossos queridos parceiros, então, representando a RR Auditores Independentes, nosso querido parceiro, Nilson Rezende. Tudo bem, Nilson? Bom dia, Michael Lorenzoni. Bom dia, Michael. Jonathan Quental, bom dia. E, finalizando aqui a nossa mesa auditora, temos o nosso querido Bruno Roberto, representando a Capemisa. Bom dia, Bruno. Fala, pessoal. É com vocês agora. Tudo bem. Agora está na hora de falar da nossa Santa Casa. A ajuda da Santa Casa de Alpenas, que você faz toda semana, é muito importante, não é isso? Com certeza. E, olha só, além de você estar ajudando, você ainda tem a chance de faturar prêmios de montão, né, Camila? É isso mesmo. Mas, antes, espera aí que o diretor já me falou aqui, que temos que repassar a premiação do dia. Afinal de contas, são cinco carros e um Gira Minas para lá de especial. Roda aí. Roda aí. Confira a premiação de hoje, dia 11 de fevereiro. No primeiro prêmio tem um Renault Kwid. No segundo prêmio tem um Fiat Mobi. O novo Gol no terceiro prêmio. No quarto prêmio tem um Onix. E um Hyundai HB20 no quinto prêmio. E mais 30 prêmios no Gira Minas. São 10 prêmios de mil reais. 10 prêmios de mil duzentos e cinquenta. E mais 10 prêmios de mil e quinhentos reais. Concorra com dupla chance. Super Minas Capes. Viu só que premiação maravilhosa. Muita gente vai mudar de vida hoje, né, Luizão? Com certeza. Muita gente vai comemorar com a gente. É isso mesmo. Vamos ali ao nosso querido Nilson Rezende pedir autorização para iniciarmos aqui. A nossa primeira etapa do Gira Minas. Estamos autorizados, Nilson? Autorizado. Vamos lá então. A primeira etapa do Gira Minas desta manhã trazendo para você 10 prêmios de mil reais. Vai. Chegou a hora do Gira Minas. No total, 30 prêmios. Agora, 10 sorteios de mil reais. Vamos lá então, começando essa primeira etapa do Gira Minas. 10 prêmios de mil reais para você que contribuiu com a Santa Casa de Alpenas. Chegou o primeiro contemplado do dia, certificado de número 140.061. Quem está feliz da vida é o Afonso Geraldo de Botelhos, que adquiriu com o Pedro Barbosa. Parabéns. Alô Botelhos, bom dia. Seguindo por aqui então com a primeira etapa do Gira Minas. Lembrando que hoje teremos três etapas do Gira Minas, tá bom? 588.930 na tela, o certificado da Rita Beatriz da cidade de São Sebastião do Paraíso. E olha de quem que ela comprou. Da Sônia Ferreira, nossa querida Sônia. Alô Sônia. Um beijo, querida. Vamos lá então, terceiro. Gira Minas, tá girando, tá girando. Muito bom dia. Chegou o número 660.802. Quem leva mil reais pra casa é a Débora Pierre da cidade de Três Pontas e adquiriu com malaquia da Caravan da Sorte. Parabéns. Seguindo por aqui com o nosso Gira Minas, eu quero que você depois dê a sua opinião em nosso Facebook. Do que você está achando aqui do estilo da nossa majestade, rainha de copas? Visita lá e deixe seu comentário, tá bom? Facebook.com.br superminascaf. 49.622 na tela, certificado premiado. É o Mário de Góes da cidade de Pouso Alegre adquiriu na sua veteria. Que sabor! Quinto Gira Minas de hoje, tá girando, tá girando. Energias positivas pra você nessa manhã de carnaval. Chegou o número 673.866. Quem leva mil reais é a Zilda dos Reis de Cordislândia e adquiriu com o Marley. Parabéns! Vamos lá, seguindo com o Gira Minas, mais contemplados na sua tela. Confira com a gente agora. Olha aí, 604.168. De quem será esse certificado? É do José Domingos de Andradas. Adquiriu o certificado na banca do Kleber. Alô, Renato. Alô, Kleber. Aquele abraço pra todos aí, Andradas. Muito bom dia, Sul de Minas. Estamos na primeira etapa do Gira Minas. Dez prêmios de mil reais pra você. Chegou o número 35.672. Quem leva mil reais é o Ronaldo. Ronaldo mesmo. De Rosângela, né? Rosângela Lopes de Passos e adquiriu com a própria Rosângela. Parabéns! Seguindo por aqui com o Gira Minas, lembrando que teremos três etapas hoje. Uma etapa de mil reais, uma outra etapa com dez prêmios de mil e duzentos e cinquenta e uma outra etapa com dez prêmios de mil e quinhentos reais. Seiscentos e treze mil e novecentos e cinco. Na tela, o oitavo contemplado de hoje. Suelen Cândida, daqui de Varginha, adquiriu com a... não colocou o vendedor, tá ali? Supermercado Nova. Aquele abraço Nova. Supermercado Nova. Abraço, gente. Vamos lá, então. O penúltimo contemplado dessa primeira etapa do Gira Minas. Tem muito mais pela frente. Chegou o número 47.525, levando mil reais pra casa. A Nésio Rosa, de bom repouso. E adquiriu no Feirão do Alemão. Parabéns! Vamos lá, então, seguindo por aqui com o último sorteio da nossa primeira etapa do Gira Minas neste domingão de carnaval. 566.971. É o Vanderlei Carvalho da cidade de Ouro Fino, né? O pessoal concorda, né? Tá. Bijoteria do Paulinho. Bijoteria tá ali, né? É, bijoteria do Paulinho. De qualquer forma, um grande abraço aí a todos os nossos primeiros dez contemplados dessa manhã de domingo. Em nossa primeira etapa do Gira Minas. Agora sim, tá na hora de falar da Santa Casa de Alpenas com os nossos queridos César Menotti e Fabiano. Roda aí, diretor. Ajudar quem mais precisa? Bão! Fazer a diferença na vida das pessoas? Bão também! E garantir o melhor tratamento? Muito, mas muito bom também! Eu ajudo o Hospital do Câncer de Alpenas. E você, tá com o seu Super Minas Cap na mão? Parabéns! O Hospital do Câncer de Alpenas recebeu sua contribuição. Garanta o seu! E eu confio! E eu também! Com o Super Minas Cap, bom é fazer o bem! É isso aí, tá vendo que legal? Lembrando que o Super Minas Cap e a Santa Casa de Alpenas é a parceria de sucesso que você faz parte disso, viu? É isso mesmo, vamos aqui apresentar as nossas queridas assistentes, olha só como estão bonitas. Hoje, Brenda, bom dia, tudo bem? Ana, como vai? Tudo jóia? Sejam bem-vindas, meninas. Está aqui o nosso painel também com os números de 1 a 60. Por favor, meninas, vamos voltar aí os números para o nosso Globo para que a gente possa começar. Daqui a pouquinho aí os nossos primeiros sorteios principais dessa manhã. Lembrando que são cinco carros hoje, um carro em cada sorteio, né Camila? Isso mesmo, os números já estão indo para o nosso Globo. Lembrando aqui, os meninos estão um pouquinho atrás, mas chega para cá porque eu tenho que falar que hoje elas estão vestindo VIP Presentes. Fica lá no Sion, né, Brenda? No Sion, do lado da Casa Lotérica, viu? Passa por lá e confira looks lindos da nossa querida Brenda aqui. É isso mesmo, você pode visitar as meninas também no Instagram, é isso? Ana Carla Fitness e Brenda Pereira. Vai lá e adicione as meninas aí na sua rede social, né? É isso aí. Aqui o time está unido, está todo mundo em clima de carnaval. Chapeleiro maluco aqui dando reforços hoje para os nossos sorteios, porque está chegando aí o primeiro carro do dia, nosso primeiro prêmio, não é isso? Isso mesmo, o Renault Quid, gente, para para pensar. É quase 30 mil reais, Rodrigo. É isso mesmo. É o primeiro sorteio, né, gente? Muito prazer, nós somos o Super Minas Cup e seja bem-vindo ao País das Maravilhas, onde tudo pode acontecer. Vamos lá, boa sorte para você. Vamos pedir autorização antes para o nosso auditor, então, para iniciarmos o primeiro sorteio, está autorizado? Se está autorizado, está chegando. Então, o Renault Quid, solta a vinheta aí, nosso diretor. Tenção, Cruzebeck. Solta a vinheta, vai. No primeiro prêmio de hoje, tem um Renault Quid. Um Quid, agora, no primeiro prêmio. Vem, então, com a gente, mais uma vez para o nosso auditor, Nilson Rezende, para pedir autorização. Tivemos um probleminha no áudio, e agora, autorizado? Autorizado. Tudo certo, então. Por favor, Ana Carla, pode ligar o nosso globo. Vamos dar início, então, porque está chegando um Renault Quid para você que contribuiu com a Santa Casa de Alpenas. E o primeiro número é o 47. Você anota 47. Simbora, então, é o primeiro sorteio principal dessa manhã de domingo, o número 14. Marque aí o 14. Bom dia, Sul de Minas. Estamos no primeiro sorteio, o número 10, 10. Seguindo por aqui, olha lá, Ana, sorteando para você mais um número. Muita atenção. Agora, o número 2 para você marcar. E marque o 2. Em clima de Carnaval, é festa, é alegria aqui no Super Minas Cup, número 48, 48. Em nossa mesa auditora, temos o Chapeleiro Malu, que daqui a pouquinho ele traz informações do sorteio para você aí. Número 24, é o 24. Chegando, mais um número para você anotar no seu certificado, é o 43, 43. Seguindo por aqui, então, atenção, lá vem o próximo número, todo mundo marcando 25. Marque 25. Bom dia, Varginha. Três pontas, três corações. Atenção, chegou o número 38, 38. Está estampado na tela para você aí o nosso prêmio do primeiro sorteio de hoje, um Renault Quid no valor de 29.544. Marque o número 44. Bom dia, Serranias, São Sebastião do Paraíso, São Tomé das Letras, número 59, 59. Um ótimo Carnaval para você que acompanha o Super Minas Cup, 17, marque o 17. Alô, São Gonçalo do Sapucaí, Santa Rita do Sapucaí, chegou o número 5, 5. Mais um número chegando, sendo ali sorteado pela nossa querida Ana. Atenção, lá vem ele, é o 16 agora. Está ali nas mãos da Brenda já, o 16 agora no painel. Primeiro sorteio de hoje, é um Renault Quid para você, número 29, 29. Muito obrigado a você que adquiriu o nosso certificado essa semana e colaborou com o Hospital do Câncer. Obrigado, gente, 18, marque o 18. Bom dia, Postos de Caldas, Pouso Alegre, Pouso Alto, atenção, chegou o número 58, 58. Daqui a pouquinho tem contemplados do domingo passado, você não pode perder a alegria da turma, hein, 52, marque o 52. Bom dia, Santana da Vargem, Ribeirão Vermelho, número 39, 39. Camila Mendes TV e Rodrigo Vanguarda, também estamos no Instagram, não é? Esperando por você lá, hein? Claro, número 22, marque o 22. Vai anotando aí, vai torcendo, já pensou começar esse domingo com o Renault Quid? Número 20, 20. É isso mesmo, mais um número chegando para você no primeiro sorteio principal, 54 agora. Número 54. Energias positivas, cruze os seus dedos, a sua hora vai chegar, número 45, 45. Mais um número no primeiro sorteio principal dessa manhã de domingo, daqui a pouquinho, informações da mesa auditora, 60, marque o 60. Bom dia para você que é de Iguapé, Guaranés, Alô Sul de Minas, número 42, 42. Olha lá, Ana, sorteando mais um número ao vivo para você, direto do Globo para o seu Super Minas Cap, e o 6 agora, 06. As nossas chapeleiras, mas elas não são nada malucas aqui, é só o Luiz mesmo, né? Deixa esse título para ele, número 4, 4. São as belas chapeleiras, né? As nossas queridas assistentes, Brenda e também a Ana. Número 27, pode marcar o 27. Vai marcando aí, não deixa passar nenhum número não, chegou o 33 para você, 33. É isso mesmo, aquele abraço para você que já está na folia aí, desde cedo, né, curtindo aí os nossos sorteios. Número 3, pode marcar o 03. Aqui também a gente já está na folia com muita alegria para levar um carro para você nesse primeiro sorteio. Número 34, 34. Só tem que segurar um pouquinho o freio de mão que ainda tem três dias de carnaval aí, né? É, isso aí. Número 13, marque o 13. Está chegando mais um número, olha no seu certificado, confere aí para mim, tem um 53, então anota 53. Lá vem mais um número para você, daqui a pouquinho informações da mesa auditora com o chapeleiro maluco, número 9, marque o 09. Vamos lá. Vindade, hein? E aí, Luiz, diga-me. Vou contar para vocês, nós temos 34 números chamados e a partir de agora, uma pessoa esperando o número tão desejado. Então vamos lá, Rei Valente, vamos chamar mais um número, atenção, atenção, 28, 28. Mais um número chegando para você, é o primeiro sorteio principal desta manhã. Atenção, atenção, vamos lá, duas pessoas esperando o número. É isso mesmo, minha querida Ana, pode trazer mais um número para a gente. Lá vem ele, está chegando para você o 49, ó, marque o 49. Cinco pessoas por um número. Está aumentando, vamos lá, qual número você precisa, é o 55, está na mão o 55. Nove pessoas por um número, gente. Mais um número chegando no primeiro sorteio principal desta manhã de domingo, agora temos o 56. Tem novidade aí, chapeleiro? Agora temos 16 pessoas querendo ganhar. Ah, é, é, roendo as unhas, atenção, e o número 30. Vamos lá, então, com o número 30, temos o ganhador. Uhul! Mais majestade, faça as honras, por favor. O Contemplado possui certificado de número 13.400, é da cidade de Campo Belo, José Lázaro de Oliveira. E ele adquiriu com o Arnaldo Roseno Rios, parabéns, levando para casa sozinho um Renault Quid. Coisa boa, hein? Coisa boa mesmo. Estamos em qual, no pé ou no pelinho? Isso. Uma confusão. Mas tudo bem, parabéns aí ao nosso Contemplado, e agora tem Contemplado do primeiro prêmio do domingo passado. Você vai conferir. Isso mesmo, peguei a minha colinha aqui, porque eu tenho que falar, gente. É da cidade de São Sebastião da Bela Vista. E que Bela Vista, eu estive lá, conheci o Contemplado e você confere agora. Matéria muito bonita, tenho certeza que você vai adorar. Roda, vai. Olha ele aqui, o Marcos Lopes, da cidade de São Sebastião da Bela Vista. Uhul! Show! Fernando, da lanchonete do Fernando, traz o cheque. Uhul! Não queria comprar o Fernando e outro rapaz. Insistiu, eu comprei esse esticado e fui contemplado. Graças a Deus, que bom. Essa semana tem mais, vamos ver, a gente faz mais um. A prova tá aqui, pra vocês verem, todo mundo. Compre, pode comprar que vocês vão ganhar, tenho certeza. Vem pra lanchonete do Fernando e compre o seu certificado. É só acreditar que ganha. Melhor prêmio que eu já recebi. É isso aí, seja você também mais um Contemplado do Super Minascap. E contribua com a Santa Casa de Alfenas. Uhul! E eu confio, e eu também. Com o Super Minascap, que bom é fazer o bem. Bacana demais. Um beijo pra São Sebastião da Bela Vista e para o nosso Contemplado, que ficou feliz da vida lá com o seu pé. E o pessoal também pode conferir fotos dos bastidores lá no seu Instagram, também no seu Face, né? Estamos lá. Camila Mendes TV, viu? Acessa lá e olha, quero te conhecer durante a semana, viu? Mas não, próxima semana, porque tá chegando a premiação do domingo que vem. Quem não teve a chance de ser contemplado nesse Carnaval ainda, calma, que tem mais prêmio semana que vem. Chapeleiro maluco. Cinco! Me diga, me diga. Cinco! Cinco o quê? Cinco reais, gente. Ah, edição promocional, você confere agora. Tem como mudar de vida? Opa, com cinco reais dá, olha só. Dezoito de fevereiro tem 140 mil em prêmio! São 80 mil reais em dinheiro, tudo de uma só vez no quinto prêmio! Tem 5 mil no primeiro! 5 mil no segundo! 10 mil no terceiro! 10 mil no quarto prêmio! Quinto prêmio, 80 mil reais! Mais 40 prêmios no Gira Minas! São 20 prêmios de 500 reais! Mais 20 prêmios de mil reais! São 45 super prêmios! Por apenas 5 reais! E você ajuda a Santa Casa de Alfenas! É isso aí, 45 super prêmios! Por isso que eu joguei na câmera errada! Por apenas 5 reais, gente, domingo que vem, não perca, viu? É isso mesmo! Olha, você tem que adquirir o nosso Super Minascapo por apenas 5 reais, viu? Só quanto dinheiro tem pra você no próximo domingo! E, claro, ainda colabora com o Hospital do Câncer da Santa Casa de Alfenas, que é a nossa principal causa, por isso que estamos aqui todos os domingos, pra tentar ajudar essa turma que tanto precisa, né, galera? Exatamente! Com o Super Minascapo, bom é fazer o bem! E bom também, o nosso segundo sorteio tá chegando na tela... É o quê, Chapeleiro? Fiat Mobi, gente! No valor de 31 mil reais! Dá pra mudar de vida também, hein, Camila? Oh, dá pra pular bem nesse Carnaval! Roda a vinha até enquanto a gente vai tomar um chazinho ali, né? Vamos, vamos! No segundo prêmio de hoje, tem um Fiat Mobi! Um Mobi agora, no segundo prêmio! Vamos lá, então, começando o segundo sorteio de hoje! Brenda, por favor, pode ligar o Globo, já estamos aqui nas energias positivas, torcendo, pra onde será que vai esse prêmio, hein, Luís? Com certeza vai ser o felizato que vai comemorar nesse Carnaval, hein? É isso aí, então pode começar com o primeiro número! 54, começamos! Aperta o play, 54, Camila! Tá valendo o Fiat Mobi, número 47, 47! Mentaliza! Pensa que uma hora chega! 41 é pra marcar, 41! É isso aí, em clima de Carnaval, energias positivas pra você! Queremos levar esse prêmio pra você essa semana, número 37, 37! É isso mesmo, como a Camila disse, você marca em cima, marca embaixo, é dupla chance, é Super Minas Cap, 13, número 13! É isso aí, olha aí, procura, se não tiver no quadradinho de cima, pode ter no quadradinho de baixo, número 36, 36! É um Fiat Mobi, no valor de 31 mil reais, Super Minas Cap, ao vivo, 51, marque 51! Segundo sorteio de hoje, lembrando que hoje são 5 carros, número 50, 50! Olha a Brenda, trazendo mais uma bolinha, qual será o número que vai chegar? Tá lá, ó, número 6, número 6! Tá chegando, tá chegando mais um número, você está marcando aí, ó, 33, você anota, 33! Deixa eu mandar um grande abraço pras cidades, alô, Três Corações, bom dia! Número 30, marque 30! Alô, Três Pontas, Marcos da Temig, um beijo pra você, número 10, 10! Muita luz pra você, Marcos, Temig, entendeu? Mais um número chegando, 42, 42! Vamos lá, vamos anotar, vamos torcer, vamos levar esse prêmio, vamos! Número 44, 44! É emoção total nesse domingão, bom dia a você que acaba de acordar, número 5 é pra marcar, 5! Vai anotando aí, vai torcendo, atenção, atenção, tá chegando, tá chegando, 49, 49! É ritmo de festa, ritmo de alegria, o Fiat Mobi pode ser seu, número 53, marca aí 53! Abraços das redes sociais, Leandro Pimenta, de São Sebastião do Paraíso, beijo, 45, 45! Tô juntinho com a Camila Mendes, o Rodrigo Spinelli, é o príncipe do Super Minas Cap, tá na mesa da auditora, já já a gente chama ele, 27, número 27 é príncipe mesmo? É, Rei Balete! É, mas ele tá gatão, é príncipe, serve também! Número 57 pra você, 57! É emoção total, bom dia, marque o 20 aí, Fih, 20! Olha aí, a Eunice Sônia diz que ama o Super Minas Cap, um beijo pra você, bom dia! Número 40, 40! Beijoca pra você, Eunice! Mais um número, 59, número 59! A Ana assiste os sorteios todos os domingos, ela e o filho dela, viu? É o Vitor Emanuel e a Ana Lúcia, parabéns, número 25, 25! Deixa eu mandar um grande abraço pro pessoal de Caxambu, alô Filipão, marca o 35, Filipão, 35! É Vitor Emanuel e a Ana Lúcia de Lambari, um beijo, 38, 38! Vou falar em Lambari, São Lourenço também tá assistindo, grande abraço a todos de São Lourenço, 58, número 58! Bom dia, cidade! É o Super Minas Cap ao vivo, atenção, número 21, 21! É isso aí, emoção! Você pode ser contemplado nesse domingão, marcando 23 agora, número 23! Segundo sorteio de hoje, tá valendo o Fiat Mobi, atenção, número 9, 9! E ó, em clima de carnaval, se Deus quiser, a gente vai fazer uma festa na sua cidade! Se liga, porque é o 28 que vai aparecer agora, 28 pode marcar! A Fátima também disse que acompanha os sorteios todos os domingos! Beijo, Fátima! Número 56, 56! É, meu amigo, o Fiat Mobi no valor de 31 mil reais, marca o segundo sorteio, número 7, agora 7! E aqui você faz o bem, contribui com a Santa Casa de Alfinas! Número 32, 32! Com o Super Minas Cap, bom é fazer o bem! Vão mais um número também! Traz o número 17, agora 17! Camila! É, meu anote, se é aparente dos pés, é o Renato Fabiano? Só se for um pezinho! Olá, Rodrigo! Opa! Nossa querida Majestade, Chapeleiro Maluco! Temos aqui informações do nosso segundo sorteio, são 35 números chamados! E temos já uma pessoa esperando apenas um número, pessoal! Vamos lá, então! Atenção, atenção! Está chegando mais um número para você! É o 46, 46! Muito bem! Com o 46, agora são três pessoas esperando o número! Brenda, vamos lá naquele suspense! Vai, Luiz! A Brenda é boa para fazer suspense! Então vai, Brenda! Traz mais um número devagarzinho! Emoção! Ai, ai, ai! Qual será? Olha que unha bonita da Brenda, parabéns! Adorei o esmalte! Número 22! 22! É isso aí! Com o vinho... Ai, ai, ai! Foi hoje! Ai, ai, ai! Vai! Ai, ai, ai! É, né? Com o 22, são 37 números chamados e temos um contemplado Majestade! Opa! O contemplado leva o dia que se leva aí para casa! Viga para mim, Chapeleiro Maluco! Quem é? Quem é? Olha, é o José Afonso! Ele mora no centro da cidade de Nepomuceno, comprou no Bar Zé Maria e o certificado é o número 574.688! Parabéns, Nepomuceno! É isso mesmo! Acaba de levar para casa um lindo Fiat Mobi Zero Kilômetro! Meus parabéns, principalmente pela iniciativa de ter ido até um ponto de venda do Super Minas Cap, adquirido o nosso certificado e colaborado com o Hospital do Câncer, certo? É isso mesmo! Com certeza! E quem colabora com o Hospital do Câncer e é contemplado, tem a chance de aparecer aqui juntinho com a gente! Vai atrás da galera, né? E o Luiz esteve na cidade de Lavras para entregar o segundo prêmio, domingo passado? Gente, foi linda essa entrega, foi muito bacana lá na praça, aquela praça bonita, mas eu não vou falar não, as imagens vão te mostrar o que realmente é emoção de verdade. Roda aí! Pessoal, o segundo prêmio saiu aqui para a cidade de Lavras, o contemplado que está feliz de montar é o senhor Antônio Luiz! É o Xará! E é isso, Antônio Luiz, tudo tranquilo? Graças a Deus! Rapaz do céu, mas que sortudo que o senhor é, senhor Antônio! Parabéns, hein? Já é a segunda vez! Eu comprei, ganhei e vou continuar comprando! Quem não comprar, não ganha, né? O segredo é esse! E o segredo é esse, ajudar quem precisa! Quase oito mil reais, vai fazer o que com esse dinheiro todo? Pagar a conta! Vai estar louco, mas você está com muita conta, hein, Santônio? Bastante conta! Vou deixar o cheque na mão da patroa mesmo, que é ela que vai dar a palavra final, ela que sabe como que vai gastar, né, Antônio? Ela sabe! Estou aqui, ao lado do famoso Godoy, feliz em estar vendendo o Super Minas Car, premiado Godoy! Bastante! Já não é a primeira vez, né? Aqui é bom de vender! Quantas vezes quiser vir aqui comprar, tem bastante! E você que está nos acompanhando, pode ser o próximo a aparecer aqui, ó! Na telinha da TV, comemorando pra valer! E eu confio, e eu também, com o Super Minas Car, que bom é fazer o bem! Eita! Parabéns aí, o Antônio Luiz, a sua esposa, um grande abraço a vocês em Labras, e um abraço pro Godoy lá do bar. Gente, comi uma rapada, mas vai ser gostosa! Alô, Godoy! Por isso que ele está em forma, fitness, né? É, rapaz! Estamos aí, ó! Gente, olha só, agora está chegando o nosso terceiro sorteio do dia, a machinha de carnaval está tocando! E tem prêmio de R$ 34.500, hein? Um Gol Trendline, roda aí! No terceiro prêmio de hoje, tem um novo Gol! Um Gol, agora, no terceiro prêmio! Começando, então, o nosso terceiro sorteio principal, Ana Carla, por favor, pode ligar aí o nosso Globo, simbora, porque tem Gol Trendline, zero quilômetro agora, né, Luizão? Como chama o Gol? Gol Trendline! Que que é isso, homem chique! Vamos começar! Número 29 é pra marcar, 29! Vem com a gente, vai! Mais um número chegando pra você! Atenção, cruza os seus dedos! Fique na torcida! Número 13! Marque o 13! Ritmo de festa, é carnaval, abraço pra você, super legal, 51! Vamos marcar 51, Rodrigo! Nossa majestade, Rainha de Copas, está ali em nossa mesa auditora, daqui a pouquinho você vai aí conferir informações com ela, hein? 31, marque o 31! Mais um número tá chegando, agora quem tá lá, ó, é Ana Carla, trazendo mais um número pra você, tá na tela, número 5, número 5! É isso, meus, lembrando também que o Luizão tá todo sabadão à tarde na Objetiva, né, Luizão? Exatamente, sábado e domingo a gente se liga na Objetiva 1, 95,1! Pupa lá em 1, tá aí, ó, número 1 tá na tela, número 1, Rodrigo! É isso mesmo, vai lá, Ana, traz mais um número pra gente, chegando agora o 40, marque o 40! Quase 35 mil reais, meu amigo, dá pra ajeitar a vida, vamos marcar o 44, 44! É isso aí, tá chegando mais um número aqui, nosso terceiro sorteio principal, agora o 53, é hora de marcar o 53! Alô, três pontas, alô, Inês, abraço pra você aí, super bom dia, 6, marque 6! Grande Inês, ó, um beijo, querida, beijo também pra nossa querida Jane, também pra Marlene, toda a turma de três pontas em sucesso, Super Minascafe lá em 52, marque o 52! Mais números, tá mexendo lá, o Globo tá mexendo, os números estão mexendo e agora saiu o número 46, Rodrigão, é o 46 pra marcar! Tão aqui ao vivo até as 11 da manhã, desejando pra você um carnaval maravilhoso, número 4, marque o 04! Eu quero abraçar todos os amigos comunicadores, todas as rádios que estão transmitindo o nosso soteio ao vivo também, número 17, 17! Prazo pra turma aí do grupo, locução e comunicação, né? E aí, galera, gente boa, tamo junto! 48, pode marcar o 48, aí! Meu amigo, é um gol trendline, você ficaria com dinheiro ou com gol? Ah, eu acho que eu ficava com dinheiro, viu, rapaz? Eu também! Tô bem apertado! 14, 14! Apresentador apertado, não é com o 14? Tem mais! Mais número chegando, agora temos o 49, pode marcar o 49, aí! Rapaz, apertado mesmo tá essa calça, viu? Nossa Senhora! 55, número 55! Esse chapeleiro maluco é o melhor que tá tendo, viu? Vamos lá, número 10, pode marcar o 10, aí! Beleza, valendo um gol trendline pra você aprender pra lá chique! Número 39 agora, 39! Gostei, como é que é? Trendline! Esse cara é uma reventa! Número 8, marque o 08! Alegria, carnaval, bom dia! Mais um número chegando, 37, marque o 37! Caia na folia, mas com muito juízo na cachola, né? Com certeza, se beber, não dirija! 21, marque o 21, aí! É ajudando o Hospital do Câncer, fazendo uma boa ação que você pode mudar a sua vida! 30, número 30! É isso mesmo, lembrando que daqui a pouquinho tem mais contemplados do domingo passado, não perca, hein? Agora temos o 47, número 47! Bom é fazer o bem, boa sorte! Ó, Camila Mendes tá na mesma auditora, já já a gente vai chamar ela, porque é o 60 agora, 60! Daqui a pouquinho tem também a segunda etapa do Gira Minas, deste domingão, trazendo 10 prêmios de 1.250, hein? 11, marque o número 11! Não tá participando dessa premiação? Domingo que vem, com 5 reais, você pode mudar de vida! Número 24, marque 24! Mesa auditora com a nossa querida... Não, deixa eu chamar direitinho, peraí, vamos à nossa mesa auditora com a nossa querida Majestade, por favor, Majestade! Vamos lá então, tem 28 números chamados! Já temos uma pessoa ali na expectativa, viu? Vai lá, Chapeneiro! Ai, 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 ai! Número 3 agora, número 3, não quer nem ver! E agora, pode chamar mais números, chama mais, chama mais! Mais um número então, Ana, vamos conferir aqui mais um número! Atenção, temos agora o 59, Majestade, 59! Mais um número pra mim, mais um número! Valendo o Gol Trade Line, vamos rapidamente, trazendo agora o número 54, 54! Continuamos com apenas uma pessoa ali na expectativa! Olha aí, nossa mesa auditora, ao fundo você vê a Ana sorteando mais um número pra você, atenção! Agora temos o número 2, é o 02! É o número 2, temos um contemplado! Passa as honras, Chapeleiro! Deixa comigo, porque quem comemora é da cidade de Poços de Caldas! É o Marcos Eduardo, e o certificado é o número 630.162! Ele comprou na Banca da Leandra 1! Parabéns então, contemplado! Parabéns aí, Poços de Caldas, pode comemorar, sendo contemplado aqui no nosso terceiro sorteio! Quando sai Poços de Caldas, vai dar um sorrisinho de lado assim, mas vai gostar de Poços, hein? É, Chapeleiro, é uma cidade muito grande! Pô, menina que passeia, né? Nossa, eu gosto do sul de Minas inteiro! Você viu o Instagram dela, aí você vai conhecer os pontos turísticos de quase toda a região sul-mineira! É que eu adoro viajar, e Poços de Caldas é realmente uma cidade linda! Como muitas do nosso sul de Minas, né? Somos muito interessados todas as vezes que vamos lá, e o pessoal, sem dúvida nenhuma, veste a camisa do Sul de Minas. Exatamente! Agora fala pra mim, majestade! Vamos lá! Existe uma forma de mudar de vida? Meu Deus, claro que existe! Com apenas 5 reais, domingo que vem, tem muito dinheiro pra você! Roda aí! Dezoito de fevereiro, tem 140 mil em prêmio! São 80 mil reais em dinheiro, tudo de uma só vez no quinto prêmio! Tem 5 mil no primeiro! 5 mil no segundo! 10 mil no terceiro! 10 mil no quarto prêmio! E no quinto prêmio, 80 mil reais! Mais 40 prêmios no Gira Minas! São 20 prêmios de 500 reais! 20 prêmios de mil reais! São 45 super prêmios! Apenas 5 reais! E você ajuda a Santa Casa de Alfenas! É isso aí! Olha só! 5 reais! Domingo que vem, gente! Só premiação em dinheiro! Tem 5 mil, 10 mil, 10 mil, 5 mil no segundo! E 80 mil no nosso quinto prêmio! E quanto, Chaveleiro? 5! Não assusta não! 5 reais, gente! Dá pra mudar de vida! E é bom demais, hein? Fazer o bem é bom! Vocês dois estão me assustando aqui hoje! Viu, calma! Aliás, eu quero mandar um grande abraço pra quem? Pra dupla César Mendoza! Que estão acompanhando nesse exato momento aqui os nossos sorteios e estão arraxando o pico da gente! Abraço! Abraço! É isso aí, gente! Olha, agora nós iremos fazer a terceira etapa do Gira Minas! A segunda etapa do Gira Minas! É isso mesmo! Obrigada! A majestade! Desculpe por corrigir! Vocês estão me bagunçando hoje, gente! Calma, concentração! A segunda etapa do Gira Minas está chegando! Como vocês podem ver, chega pra cá! As meninas estão preenchendo o nosso painel, porque logo depois da segunda etapa do Gira Minas, tem o nosso quarto sorteio! Então, os números de 1 a 60 estão voltando para o nosso painel, porque agora tem 10 prêmios de 1.250, chapeleiro, pode só auxiliar as suas chapeletes aí? Pois não! Vou ajudar elas aqui! E tá chegando! Enquanto o pessoal vai guardando, então, os números ali, colocando os números no painel, vamos aqui, então, a nossa segunda etapa do Gira Minas de hoje, trazendo pra você 10 prêmios de 1.250, mas o diretor tá mandando a gente segurar mais um tempinho, vamos aguardar ali as meninas terminaram aí de preencher o painel. Enquanto isso, eu vou convidando você aí a acompanhar, claro, os nossos bastidores no nosso... é... é... é o que ele fala aqui, hein? João, peraí, gente! Vamos lá! Vamos convidar você aí pra acompanhar os nossos bastidores no nosso canal no YouTube, também no Facebook, visite aí o Facebook, barra Super Minas Cap, e agora vamos falar da nossa premiação. Agora sim, porque semana que vem, edição promocional por apenas R$ 5,00, premiação em dinheiro. Vamos lá na frente lá, vamos lá na frente mostrar pra turma aí. Olha, premiação em dinheiro, lembrando que semana que vem são R$ 40. Prêmios, o nosso Gira Minas. Olha só que coisa boa, 40 prêmios, mais 5 sorteios principais, por apenas R$ 5,00. Gente, tá pra lá de especial, edição promocional. Certificado tá até bonitão, né? Vai, Belinha. Vai, Belinha, pegou. Ó, rapaz, pensei que você ia mostrar, você tá querendo garantir o teu aí, né? Vamos lá, então, agora, agora sim. Gira Minas, vai! Ainda dizem por aí... Chegou a hora do Gira Minas, no total, 30 prêmios. Agora, 10 prêmios de R$ 1.250,00. Atenção, mesa auditora, pode começar a girar então. É a segunda etapa do Gira Minas dessa manhã de domingo, 10 prêmios de R$ 1.250,00. Tá na tela aqui mais um contemplado, R$ 15.008,00. Confira com a gente. Atenção, é o Rafael de Carvalho de Muzambinho. Adquiriu com o Laércio Sandini. Vamos lá, 12º Gira Minas, tá girando, tá girando. Atenção, atenção, atenção. Atenção, R$ 138.528,00. Quem leva R$ 1.000,00 pra casa é o Ismael Ferreira de São Sebastião do Paraíso. E comprou com o Luiz, parabéns. Mais um contemplado na tela. Acompanhe com a gente a segunda etapa do Gira Minas. Lembrando que ainda hoje teremos mais uma etapa do Gira Minas. A Cristiane Aparecida de Guaxupé adquiriu no bairro do Rimas, parabéns. Mais um contemplado pra você. Atenção, é o Gira Minas nessa manhã de domingo, trazendo 10 prêmios agora de R$ 1.250,00 a R$ 170.736,00. Na tela, o Luiz Antônio da Silva de Alain Mendes adquiriu com o Rascuio. Alô, Rascuio, abraço. Vamos lá, vamos lá. Tem mais R$ 1.000,00 chegando pra você. Alô, Sul de Minas, número R$ 637.122. Quem leva R$ 1.000,00 é o André Oliveira de São Sebastião do Paraíso. E adquiriu com o Anderson, parabéns. Simbora com mais um contemplado no Gira Minas, deste domingão de carnaval. Aquele abraço pra você que nos acompanha, 60.811. Na tela aqui, o certificado da Regina Fernanda de Nepomuceno adquiriu com o Zé Valky. Alô, Zé, bom dia. Segunda etapa do Gira Minas em clima de carnaval, tá chegando mais um certificado, 558.497. Quem tá feliz da vida é o Tiago Souza de... qual é a cidade? Paraguaçu e adquiriu com o Ronaldo, parabéns. Penúltimo sorteio do Gira Minas na segunda etapa deste domingão. Confira mais um contemplado. Atenção, 643.160. Na tela, o certificado do Jairo Coelho da cidade de Alpenas adquiriu. O pessoal pode me ajudar? Ailton. Alô, Alpenas. Um grande abraço, bom dia, bom domingo. E o último Gira Minas na segunda etapa já já tem mais, viu? Atenção, é o número 25.447. Quem tá levando pra casa 1.200... corrigindo, gente, foram 10 prêmios de 1.250, tá? Levando 1.250 reais pra casa é o... Juliano. Juliano Pereira de São Lourenço adquiriu com a Maria Inês, parabéns. Os 10 contemplados acabam de levar pra casa 1.250 reais a nossa segunda etapa do Gira Minas. É isso mesmo, meu querido diretor Cristiano, nosso mago dos computadores. Vamos agora conferir aí a nossa premiação para o domingo que vem. Uma premiação que vai mudar a sua vida. É só dinheiro pra você, roda aí, vai. Dezoito de fevereiro tem cento e quarenta mil em prêmios. São oitenta mil reais em dinheiro, tudo de uma só vez no quinto prêmio. Tem cinco mil no primeiro. Cinco mil no segundo. Dez mil no terceiro. Dez mil no quarto prêmio. E no quinto prêmio, oitenta mil reais. Mais quarenta prêmios no Gira Minas. São vinte prêmios de quinhentos reais. Mais vinte prêmios de mil reais. São quarenta e cinco super prêmios. Por apenas cinco reais. E você ajuda a Santa Casa de Alpenas. É isso aí, olha que o Pelinha tá aprontando com a gente aí. Isso Pelinha, muito bem. As meninas já estão levando os nossos números para o globo. Os números, lembrando, de um a sessenta, né? Porque tá chegando o nosso quarto sorteio de hoje especial também. Mais um algomóvel. Isso mesmo, meu amigo. Para pra pensar. Você pode ganhar um Onix no valor de quase quarenta mil reais, Camila. Bom demais, hein, gente? Olha, as meninas já estão preparadas. Nós também. Então, vamos embora para o quarto sorteio de hoje. No quarto prêmio, tem um Chevrolet Onix. Um Onix, agora, no quarto prêmio. Muito bem, vamos lá, então, com o quarto prêmio. Por favor, Brenda, pode ligar o globo. Desejo vibrações positivas a você, Ana, que ela tá do ladinho da Brenda. E vamos trazer o primeiro número. É o número seis. Começou, Camila. Seis. Vamos lá. Bom dia, cidade de Areado. Alterosa. Número quarenta e um, quarenta e um. É isso aí. Emoção total. Só alegria pra você. Número quarenta e nove. Pode marcar quarenta e nove. Vai marcando aí. Vai torcendo, hein? Número quarenta e três, quarenta e três. Muita emoção nesse domingão, hein, meu amigo? Número vinte agora. Número vinte. Gordo Lanches, Bazar da Tia Ninha e Areado, número cinquenta e nove. Varginha, terra querida. Beijo pra todo o pessoal aqui de Varginha, número um. Agora onde começa tudo, número um. Em Areado também tem o Sérgio. Beijo pra você, Sérgio. Número de dezessete e dezessete. Essa semana estive em São Sebastião do Paraíso. Alô, Maicon. Alô, Denis. Aquele abraço. Número cinquenta e três. Cinquenta e três. Alô, Carlão de Alterosa. Pedro Salles. Um beijo. Bardo Andrezinho. Número cinquenta e sete. Cinquenta e sete. Emoção total, pessoal, em Passos. Grande abraço. Número cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Um beijo pra Passos. Saudades dessa cidade, viu? Número cinco. Cinco. Muita emoção, muita emoção nesse Domingão. Rodrigo Spinelli, já já vai contar pra gente o que tá acontecendo na mesa do editor. Porque agora é o sessenta, Camila. Sessenta. Vai marcando aí. É muita emoção nessa manhã de domingo. Domingão de carnaval. A gente na folia, número vinte e um. Vinte e um. Será que a produção vai emprestar essa roupa pra mim pular hoje mais tarde? Vamos. 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 Fechou, então. Número dois, número dois. Vamos pular carnaval. Mas quem vai pular carnaval mesmo é quem levar esse carro pra casa, hein? É o Onix. Número vinte e cinco. Vinte e cinco. Gente, este é o quarto sorteio. Número trinta e um é pra marcar agora. Trinta e um. Vamos lá. Tá chegando mais um número. A Brenda já está puxando pra você. Você vai marcar o cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. Emoção total. Alô, pessoal que tá ligadinho ao Fenas. Vou marcar o número sete aí, hein? Número sete. Vai anotando. Vai anotando. Vai torcendo. Atenção, atenção. Rei Valete tá aparecendo aí, número cinquenta. Cinquenta. É isso aí. Vamos lá, então. Mais um número. Número vinte e seis. Agora número vinte e seis. Sabe a Milene, nossa maquiadora, que fez essa maquiagem linda? Ela tem dois filhos. A Isadora e o Davi. Eles estão assistindo a gente, ó. Beijo pra vocês. Número vinte e nove. Vinte e nove. Alô, nossa amiga Milene. Olha como eu tô chique, ó. Ó, caprichou, hein? Show de bola. Trinta e nove. Número trinta e nove. Ela que deixa a gente mais bonita aqui. Um beijo, Milene. Número vinte e oito. Vinte e oito. Vamos lá, então. Uma emoção total valendo o Onix zero quilômetro. Mais um número chegando na tela. Tá aí. Número cinquenta e seis. Número cinquenta e seis. Vai anotando. Vai torcendo. Você vai levar esse carro pra casa hoje, hein? Número quarenta. Quarenta. Ritmo de festa. Alegria pra valer. Super Minascap. Comemorando com você. Trinta e dois. Trinta e dois. Super Minascap e a dupla César Menotti e Fabiano. Sempre. Fabiano. Sempre juntinho. Número vinte e dois. Vinte e dois. Esse eu confio. E eu também. Com Super Minascap. Bom é fazer o bem. Número vinte e três. Vinte e três. Peguei, hein? Vinte e três. Vamos lá. Como cantora, sua ótima apresentadora. Número trinta e cinco. Trinta e cinco. Já, já, a gente vai falar com o Rodrigo Spinelli, que é o nosso rei príncipe, não? Rei valente. Rei valente. Quarenta e oito é pra marcar. Número quarenta e oito. Vamos lá. Diretor mandou acelerar porque ele quer sortear logo esse carro, hein? Atenção. Número nove. Nove. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos falar mais rapidinho. Vamos acelerar porque o nosso diretor pediu. Que é raio, estrela e luar. Ah, número vinte e sete. Vinte e sete. Gente do céu. O banco tá ficando mais famoso que tudo. Alô, Rodrigo. Diga-me tudo, não esconda nada. É isso mesmo. Vamos dizer aqui que já foram trinta e quatro números chamados e temos um certificado por um número, turma. Ai, ai, ai. Vamos chegar pertinho pra chamar o próximo número pra você de casa. É o número quatro. Quatro. Com o número quatro, chegando aqui as nossas informações, temos dois certificados agora por um número, pessoal. Então, vamos trazer mais um número? Vamos lá, então. Deixa eu só dar um pulinho aqui pra te dar sorte. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Vamos lá, vamos lá. Número cinquenta e oito agora com o pulinho da sorte. Cinquenta e oito. Seis pessoas esperando o número. Seis famílias na expectativa. E agora? E agora? Tá chegando. A Brenda já pegou o quarenta e dois. Quarenta e dois. Chegando as informações, agora nove pessoas por um número, pessoal. Alô, pessoal das Terras Altas. Grande abraço pra vocês aí. Alô, meu amigo. Vamos marcar agora. Atenção. Devagarzinho. Já apareceu o número três. E o número zero, o número trinta. Trinta. Tá chegando aqui o número trinta. Foram trinta e oito números chamados. Alô, meu querido Vando Cristiano. Solta a vinheta do Contemplado porque temos um ganhador. Aê! O Contemplado leva pra cá no sozinho ônibus. É o número seiscentos e um. No mês de nove, o Reinaldo de Paulda de Andradas adquiriu na banca do Kleber. Um beijo especial pra cidade de Andradas e para o nosso Contemplado. É isso mesmo. Grande abraço pro Renato aí, pra turma lá da cidade de Andradas, que sempre nos recebe muito bem, né, Luizão? Com certeza. Abraço pra todo o pessoal também da TV Andradas, que tá sempre com a gente. Fala pra gente aí, diretor. Vamos aonde agora? Já direto pro nosso último sorteio? Nosso quinto sorteio. Mas antes, temos contemplados do domingo passado e você confere agora. Quero ver. Muito bem, pessoal. Estamos aqui na cidade de Varginha e hoje vamos entregar aqui o quarto prêmio. Um lindo Fiat Bob no valor de trinta e um mil reais. A gente quer saber se o nosso Contemplado vai querer ficar com o carro ou vai querer ficar com o dinheiro. E você? O que você faria? Iria escolher ficar com o automóvel ou iria querer pegar um cheque no valor de trinta e um mil reais? E a gente foi às ruas perguntar pro pessoal. Confere aí, vai. Você ia querer ficar com o carro ou ia querer pegar um cheque de trinta e um mil reais? Trinta e um mil reais. O dinheiro é melhor. O dinheiro é melhor, viu? Eu ia querer ficar com o dinheiro pra terminar de pagar minha faculdade. Pegaria o cheque no valor de trinta e um mil. E foi o que o Rogério da Silveira da cidade de Varginha fez. Ele ganhou um Fiat Mobi no quarto sorteio. Preferiu o valor do carro em dinheiro e embolsou trinta e um mil reais. Tá feliz, hein, Rogério? E teve mais felizardo. Foi o Rafael Maia da cidade de São Lourenço. Ele foi contemplado com o terceiro prêmio e levou pra casa dez mil reais. Nunca tinha ganho nada, na verdade, nem raspadinha. Primeira vez, né, um premião desse aqui. Então é pra pessoa acreditar mesmo, encontrar, confiar, ajudar a Santa Casa de Altenso. É isso aí. Tá vendo você que tá aí do outro lado, sempre fala que nunca ganhou nem frango assado em que é o meu caso. É o meu caso. Não perca as esperanças, porque o Rafael é prova que uma hora chega. É verdade. Uma hora chega e chegou. A hora tá aqui, a prova. Se eu confio e eu também, com o Super Minas Cap, bom é fazer o bem. Viu só que bacana? Estivemos juntos na entrega do terceiro e do quarto sorteio na nossa sede aqui em Varginha. Um beijo para os nossos contemplados. Uma alegria muito enorme, muito grande em conhecê-los, viu? Sejam sempre bem-vindos aqui à nossa cidade e ao nosso escritório. Hora então do nosso quinto sorteio, né, Chapeleiro? Ai, ai, ai. É o prêmio mais esperado, porque são quase 43 mil reais. É um Hyundai. Ó, vamos lá. Um HB20 chegando pra você. No quinto prêmio de hoje, tem um Hyundai HB20. Um HB20, agora, no quinto prêmio. Vamos lá então, o quinto prêmio de hoje. Ana Carrila, pode ligar o nosso globo, mistura bastante esses números aí. Você já vai mentalizando os seus, pra você marcar aqui com a gente. Número 3, 3. É isso mesmo. Um grande abraço aqui, o Joel Finotti. Tá mandando um beijão pra mãe dele, a dona Orminda e também o pai Oswaldo. Alô, Joel. Abraço 41. Marque o 41. Vai anotando, vai torcendo aí. Eu tô torcendo por você. Quero falar seu nome. 60 é o número 60. Abraço pra turma lá do Rancho Gutenberg e a turma da Casa Sion. Bom dia, gente. Número 58. Marque o 58. Renilda, Sirlene, Raquel e Marcos Zudu das Quintandas de Paraíso. Um beijo. Número 31, 31. Abraço pro nosso querido amigo também, o Simval. Tá aí acompanhando os nossos sorteios. Bom dia, Simval. Número 40. Marque o 40. Vai anotando, vai torcendo aí. Atenção, atenção. A Ana Carrila já puxou o número 6. Deixa eu mandar um grande abraço aqui. Parabéns pro senhor Sebastião Aureliano, na cidade de Alpenas. Tá completando 61 anos. Número 11. Parabéns, senhor Sebastião. Marque aí o 11. Engaída, terra da fogueira. Um beijo pra vocês daí, viu? Número 50, 50. É o quinto sorteio principal dessa manhã de domingo. Valendo um lindo Hyundai HB20 36. Marque o 36. Elbinho do bairro Santana, amigo do Pelinha. Pediu um beijo especial. Um beijo pra você, Elbinho. Número 13, 13. Abraço pra turma de Alpinópolis. O Tadeu do Disque Cerveja e também o Chapa Carioca. Bom dia. Número 42. Marque o 42. É o quinto prêmio de hoje. Um HB20 pra você passear bonito nessa folia aí. Número 21, 21. Mais um número chegando direto do globo. Nas mãos da nossa querida Ana Carla, o 34. Marque o 34. Vai anotando, vai torcendo. Queremos falar o seu nome aqui hoje, hein? Número 27, 27. Abraço pra turma de Montebello, Muzambinho, Nova Resende, Juruaia, São Pedro da União e também Guaxupé. Número 17. Marque o 17. Oi, Nova Resende. Tem a minha amiguinha, Samantha. Beijo, Samantha. Número 39, 39. Mais um número chegando pra você. Um abraço pro Giovanni, que tá completando mais um ano de vida essa semana. Turma de Guaranés, é número 53. O Marcos também, em Januário. Abraço, Marcão. Parabéns, querido. Número 43. 43 é o número. Tá chegando mais um número. Atenção, atenção. Qual será? É o 9, 9. Daqui a pouquinho, informações da mesa auditora com o nosso Chapeleiro Maluco. Você não pode perder. Número 2. Marque o 2. Vai anotando. É o quinto sorteio de hoje. Tá valendo o HB20. Número 45, 45. Aquele abraço e muito obrigado a você que tá sempre adquirindo aí o Super Minascap, número 38. Pode marcar o 38. Ana Carla já tá puxando mais um número pra você. Atenção, é o 7, 7. Atenção, é o quinto sorteio principal dessa manhã de domingo. Chegando pra você agora. Marque o 24. Número 24. Muita emoção nessa manhã de domingo. Aqui com a gente, Super Minascap e César Menotti Fabiano, número 22, 22. Grande abraço pra turma da Relojoaria Tecnos. Aquele abraço pra turma de Guaranés. Alô, André. Alô, Edelto. Abraço 59. Marque o 59. Amanhã é aniversário do nosso querido Ronaldo, da produtora 22 Filmes. Opa, o Chuchuca. Alô, Chuchuca. Número 49, 49. Chuchuca. Mais um número chegando pra você aí, o 19. Marque o 19 agora. Ai, gente. Vamos lá, é carnaval. Tá chegando mais um número, 54, 54. Aquele abraço pra você que nos acompanha. Um domingo maravilhoso. Marque o 15. Em clima de carnaval, a Ana já está puxando mais um número. Você vai anotar e vai pular de alegria. O 48, 48. Daqui a pouquinho, informações da mesa auditora com o Chapeleiro Maluco. Atenção, mais um número, é o 33 agora. Número 33. Semana que vem, edição promocional. Não se esqueça, menino. Número 8, 8. Grande abraço pra Bianca, da cidade de Três Corações. Alô, Bianca, meus parabéns. Mesa auditora, Chapeleiro Maluco, quais são as informações? Vou falar pra vocês. Temos 34 números chamados e agora duas pessoas por um número. Ai, ai, ai. Olha, são duas pessoas por um número. Majestade, por favor. Vamos lá, posso chamar? Sim, claro. Vai, Ana Carla, 46, 46. É isso mesmo, Chapeleiro, alguma informação nova? Três pessoas esperando o número. O coração dispara. Direto do Globo da Sorte pra você marcar em casa. Número 56, agora é o 56. Seis pessoas por um número. O coração tá disparado, ó, tô de coração aqui hoje. Atenção, número 28, 28. Que coraçãozão. Olha agora. Mais um número chegando pra você agora. Atenção. Nove pessoas por um número. Temos informações, Chapeleiro. São nove pessoas por apenas um número, Majestade. Vai lá, então. Pode chamar mais um número pra gente. Vai lá, Rei Valeste. Lá vem ele. Temos agora o 35. Número 35, Chapeleiro. Atenção, atenção, porque temos 22 pessoas por um número. É muita gente pra levar o HB20 pra casa. Energias positivas, Rodrigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 30. Número 30. Atenção, 37 pessoas por um número. Continua a emoção. Olha lá. Simbora com o nosso quinto sorteio principal deste domingão. Mais um número chegando pra você. Agora é o 4. Marque o 04. Atenção, atenção. Pode comemorar. São dois contemplados. Bom dia, Majestade. Dois contemplados dividindo esse prêmio. Número 120.659 é o Benedito Sérgio. Ele é de Santa Rita do Sapucaí e adquiriu com a Biana. E quem também tá dividindo esse prêmio, fala pra mim, rei, vai. Certificado de número 533.518 é da cidade de São Sebastião do Paraíso. É o João Eduardo Pimenta. Adquiriu o certificado com a Maria Inês Custódio. Aquele abraço aos nossos contemplados então. E agora é hora de você conferir em casa com a gente os contemplados do domingo passado. É. É. Direto de São Sebastião do Paraíso com o nosso amigo Valdeir Lima. Roda pra gente. Isso é que é gostoso, Brasil. Vai. Me faz um cara. Ela tem 88 anos. E ela está ganhando 80 mil reais do Super Minas Cap. Mas me deu uma tremedeira. A gente faz a caridade e esse é o empreendimento. Porque a Super Minas Cap é bacana. Na hora que deu, na mesma hora eles me ligavam. 28 contemplados que saíram das mãos dela. Poxa, vai ter sorte assim, hein? Pode comprar, acreditar que uma hora a sorte vem. A senhora leva então um checão no valor de 80 mil reais. Isso que é gostoso, Brasil. Tô feliz de ter ganho e mais feliz ainda de poder ajudar o hospital lá de Alfenos, né? Pode comprar sossegado que é verdadeiro. O negócio lá é sério mesmo. Dá o resultado, na mesma hora telefona pra você. Vou continuar comprando. Um beijo pra turma de São Sebastião do Paraíso. Que peça bonita da nossa contemplada, né? Isso mesmo. Finalizamos então os nossos sorteios principais. E agora é a hora da última etapa do Gira Minas. No total, 30 prêmios. Agora, mais 10 sorteios de 1.500 reais. Foram 10 prêmios de 1.000, 10 prêmios de 1.250 e agora 10 prêmios de 1.500 reais. Por favor, mesa auditora, depois corrija aqui pra mim. É 1.500. Isso tá chegando, tá chegando. Número 93.003, levando 1.500 reais pra casa. João Batista de Três Corações adquiriu com a Naira. Parabéns. Na tela, mais um sorteio do Gira Minas. Atenção, chegando mais um contemplado por aqui. Lá vem ele. É o certificado de número 562.409. Confira aí, ó. 562.409 é da Ana Cristina de Nepomucena, adquiriu no bar do Tunico. Tá chegando, tá chegando. 1.500 reais pra você. Atenção, 155.958. Quem tá feliz é a Maria Ferreira de Paraisópolis. Adquiriu com o ditinho do bar. Parabéns. Seguindo por aqui então, vamos ao 24º sorteio do Gira Minas. Nessa manhã de domingo, a nossa terceira etapa. 543.650. Valdemar Francisco de Ariado adquiriu com a Ludes do Brechó. Alô, gente. Bom dia. 25º Gira Minas. Tá girando pra você. Olha no seu certificado número 114.595. É da Maria Tereza de Varginha. Adquiriu com a Cirlei. Parabéns com o Cirlei. Simbora então com mais um sorteio no Gira Minas. Prêmios de 1.500 reais agora, hein. 668.792. Pode confirmar aí com a gente. Mais um contemplado. É o João Batista da Silva de Pouso Alegre. Adquiriu com a Sônia Regina. Parabéns aí, João. Vem comigo. Vem girar, vem girar, vem girar. Atenção, número 564.281. Quem tá feliz é o Arnaldo da cidade de Estreme. Adquiriu no bairro do Lair e Zinho. Parabéns. Vamos lá. Hora de confirmar mais um contemplado nessa manhã de domingo. Atenção, chegando o certificado de número 640.022 na tela. O certificado é o do Luiz Antônio Correia da cidade de Botelhos. Adquiriu com o Pedro Barbosa Santos. Parabéns a vocês. E o penúltimo Gira Minas dessa nossa terceira etapa é o 5.726. Levando 1.500 reais pra casa. Maria de Lourdes de Alpenas. Que adquiriu com na Sesqui Presentes. Vamos lá então ao último sorteio dessa manhã de domingo. Cruze os seus dedos. 510.618 é o contemplado. Estamos falando aqui. A mesa auditora pode me ajudar? Tá difícil essa de entender, né? Aldo. Aldo. Airo Barbosa da cidade de Perdões, acredito eu, né? Pedro Barbosa. Pedro Barbosa. Também não dá pra entender o ponto de venda, mas o certificado dele é o 510.618. Lembrando que você pode confirmar e conferir também, ainda hoje, todos os nossos contemplados no nosso site, tá bom? Superminascap.com.br É isso aí. E tá na hora de falar mais uma vez da nossa premiação do domingo que vem por apenas 5 reais. Confere aí com a gente. 18 de fevereiro tem 140 mil em prêmio. São 80 mil reais em dinheiro, tudo de uma só vez no quinto prêmio. Tem 5 mil no primeiro. 5 mil no segundo. 10 mil no terceiro. 10 mil no quarto prêmio. E no quinto prêmio, 80 mil reais. Mais 40 prêmios no Gira Minas. São 20 prêmios de 500 reais. 20 prêmios de mil reais. São 45 superprêmios. Por apenas 5 reais. E você ajuda a Santa Casa de Alpenas. É isso aí. 5 reais, gente. Premiação em dinheiro. Tá tudo aqui, ó. Nosso certificado. 5 mil, 5 mil, 10 mil, 10 mil e 80 mil. E o nosso Gira Minas. Tá especial, hein? É isso mesmo. Vamos lá. Confira com a gente aí, ó. São duas etapas do Gira Minas. São 15 prêmios de 500 reais. 20. 20? Não, peraí. 20 sorteios de 500 reais. Mais 20 sorteios de mil reais. Ou seja, 40 prêmios do nosso Gira Minas. E mais 5 prêmios principais. Não é isso, Chapeleia? Isso mesmo. Significa que no mínimo 45 pessoas vão ganhar com a gente. Tudo isso por 5 reais. Isso aí. São 5 reais. Edição promocional pra você aí poder mudar de vida com o Super Minas Cup. E ainda colaborar com o Hospital do Câncer da Santa Casa de Alpenas. A gente tá sempre aqui, ó. Todos os domingos sempre pedindo aí a sua ajuda, tá bom? Vamos conferir a nossa planeação mais uma vez? Espera, antes deixa eu dar um recadinho. Porque as nossas fantasias é lá da Fantasy House. Fica aqui em Varginha. E um beijo especial também. O Chapeleiro tá mostrando. Um beijo especial também para Alvarenga Mansion, que é o meu novo patrocinador. Lá tem tudo, viu? Na área da beleza, moda feminina, masculina e bistrôs com cafés especiais pra você, viu? Isso mesmo. Grande abraço também pra turma lá da Erino. Hoje o Luizão vai lá, né, Luizão? Opa! Hoje é eu, Erino. Rascaria, Princesa do Sul, 1885. Rodisco a partir de R$ 39,90 e também pizzas a partir de R$ 29,90. E a gastronomia lá é fantástica, né? Sensacional. Tô sem jantar. Espera que eu tô chegando aí, viu, Erino? Prepara o estoque de carne aí que hoje o desfoco vai ser grande, né? Coisa boa. É isso aí. E, ó, domingo que vem R$ 5,00 estaremos te esperando com essa premiação maravilhosa em dinheiro que você ainda contribui com a Santa Casa de Alpenas. Bom é fazer o bem com o Super Minascap e nessa alegria todos os domingos aqui com a gente, não é isso? É isso mesmo. A gente vai chamar o VT mais uma vez aqui, Cristiano. Então vai, confere aí com a gente então a nossa premiação para o próximo domingo agora, ó. Só R$ 5,00. 18 de fevereiro tem R$ 140,00 em prêmio. São R$ 80,00 em dinheiro, tudo de uma só vez no quinto prêmio. Tem R$ 5,00 no primeiro. R$ 5,00 no segundo. R$ 10,00 no terceiro. R$ 10,00 no quarto prêmio. E no quinto prêmio R$ 80,00. Mais R$ 40,00 prêmios no Gira Minas. São R$ 20,00 prêmios de R$ 500,00. R$ 20,00 prêmios de R$ 1,00. São R$ 45,00 super prêmios. Apenas R$ 5,00. E você ajuda a Santa Casa de Alpenas. É isso aí em clima de carnaval. É o Super Minas Cap. Sabe como é que é, Pelinha? Mostra pro pessoal de casa. R$ 5,00 domingo que vem. Você não pode perder nossa premiação em dinheiro. E você contribui com a Santa Casa de Alpenas. E tem gente que essa semana vai pular muito mais feliz. Porque foi contemplada aqui no Super Minas Cap. E a gente conhece durante a semana. Atenção, as cidades foram contempladas hoje. Estaremos rodando aí por toda a região sul-mineira. Visitando a sua casa. Visitando o seu ponto de venda. E fazendo as entregas dos nossos prêmios. E preparando, claro. E chamando você sempre para estar aí. Colaborando com o Hospital do Câncer da Santa Casa de Alpenas. Faça uma boa ação. Comece muito bem aí o seu ano de 2018. Colaborando com o Hospital do Câncer da Santa Casa de Alpenas. E adquirindo o Super Minas Cap. Olha, domingo que vem no quinto prêmio então. São R$ 80.000. Você consegue mudar de vida com R$ 80.000? É claro que consegue. E é claro, o mais bacana é que tudo é muito barato. Só R$ 5,00, né Camila? É isso mesmo. R$ 5,00 e você pode realizar o seu sonho. E colaborar com o que muito precisa. Nós vamos ficando por aqui. Bom carnaval para você. E até domingo que vem. Tchauzinho! Juízo viu? Valeu, abraço! Sorteios garantidos pela Capemisa Capitalização S.A. Inscrita sob o CNPJ, número 14056028-0001-55. E lastreados por certificados de contribuição da modalidade incentivo. Aprovados através dos processos SUSEP, número 15414-901340-2016-31 e 15414-901341-2016-85. E adquiridos para esta campanha pela promotora. A aprovação deste certificado de contribuição de la SUSEP não implica por parte da autarquia em incentivo ou recomendação a sua aquisição. Representando exclusivamente sua adequação às normas em vigor. Consulte o regulamento no site www.superminascap.com. Proibida a venda para menores de 16 anos. www.superminascap.com.br ackerprêmio Cura apenas 55 reais E você ajuda santa casa de Alfenas toim